Fala pessoal, beleza? Então, hoje eu quero apresentar para vocês um produto aí que eu recebi essa semana, comprei no Aliexpress, demorou em torno de 17 dias, desde o dia da compra até o dia que chegou aqui na minha casa. Eu estou falando aí do microfone sem fio, lavalier da Xiaokoa. Essa aqui é a caixinha ao qual ele veio, que eu estava esperando chegar aí, que é o manualzinho de instrução. Então, vamos tirar ele aqui, que já temos o cabinho USB para carregar ele. Ele é recarregável, não precisa de pilha, ele já tem uma bateria interna. Esse aqui é o transmissor. Aqui eu tenho mais um transmissor. Aqui é um conectorzinho, que eu posso utilizar tanto no computador, porque a conexão daquele ali é para smartphone, do transmissor. E aqui eu tenho o receptor. Esses aqui é que são os transmissores, são dois. Então, aqui é o manualzinho em inglês, chinês, os dois idiomas, né? Mostra como é que é feita a conexão, mas é bem tranquilo. Já fiz o teste, testei no celular, no computador. Aqui, o próprio carregador, né? Então, ele tem aqui do lado as entradinhas. Se dá para ver direito na câmera aqui, é aqui. Aqui é o liga e desliga dele. Esse aqui é o receptor. Então, ele já tem uma bateria interna também. Não tenho a informação de qual que é a potência da bateria interna, mas eu vou ver se eu encontro ali nas especificações e falo para vocês. Então, esse aqui eu conecto tanto no celular, no computador, notebook ou, inclusive, na minha câmera DSLR. Vou deixar ele aqui do lado também. Esse aqui é o transmissor. Ele tem... está com plástico aqui, ainda não tirei. Mas aqui eu tenho um botãozinho de volume, mais e menos. O fio aqui dá mais ou menos uns 80 centímetros. Você pode deixar ele preso aqui na calça. Prende ele na calça, deixa ele dentro da calça. E aqui, passa por dentro da camisa, prende na camisa e tranquilo. Então, são dois desse aqui. Esse é o conjunto. Então, eu já comentei, né? Ah, e esse aqui também. A conexão dele para carregar, ó, ele é 5 volts. Pode ser o próprio carregador do celular, né? Desde que a voltagem seja de 5 volts, você pode estar utilizando ele. Então, eu posso usar ele tanto no celular, quanto na câmera, notebook. Também numa mesa de som. Se tiver uma aparelhagem mais potente, pode utilizar ele na sua mesa de som aí. Fazer com uma plateia, numa igreja, num evento. É interessante também. Esse aqui é o conteúdo da embalagem. Mas agora eu quero pegar e fazer o teste com esse microfone aqui. Nesse mesmo vídeo aqui. Primeiro, esse microfone, eu estou usando um outro microfone que eu tenho aqui, que é o da Boia. Ele é com um fio. Esse microfone aqui, ele tem um fio de mais ou menos 6 metros. Esse da Boia, que eu estou utilizando para gravar agora. Mas agora eu vou conectar esse aqui na câmera. E vamos ver como é que fica a qualidade dele. Vamos desconectar aqui. Agora esse aqui, eu conecto na entrada do fone de ouvido. Esse microfone aqui. Até vou aproximar ele aqui um pouco de mim. Mas esse aqui, agora eu estou gravando o áudio já com esse transmissor aqui. É a mesma coisa também com o outro aqui. Então, o legal é que eu posso fazer uma gravação, uma entrevista com uma pessoa. Ela fica com um, eu fico com o outro. Eu posso tomar uma certa distância. Consigo fazer uma gravação também. Ou, como eu e meu filho gostamos de jogar. Então, a gente grava tudo, os jogos, no computador. E ele fica com um microfone desse. Eu fico com o outro. E ele pega o áudio dele. Eu pego o meu. E já vai tudo direto para o jogo. Então, esse aqui é a qualidade do som vindo desse microfone aqui. Ok? Eu vou desligar agora. E vou fazer a qualidade do áudio com o celular. Ok? Agora, é um outro áudio aí que eu estou fazendo. Esse aqui é do celular. O áudio que está sendo captado pelo celular. Pelo meu smartphone aqui. E eu vou conectar novamente o meu boia agora. Para ver como é que fica a qualidade depois com o boia. Só um momento. Ok? Agora está gravando com o boia. Que está aqui ao meu lado. E essa é a qualidade do som. A qualidade do celular. E antes com a qualidade do microfone sem fio. Que é esse. Xia Okua. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou fazer agora o teste ali fora em ar livre. Na rua. Para ver a distância que mais ou menos ele pega. Ali nas especificações. Ele mostra uma distância de mais ou menos 50 metros. Eu creio que isso é em um ambiente interno. Mas eu quero fazer o teste com ele em um ambiente externo. Para ver mais ou menos a distância que ele me permite estar gravando da minha câmera com o meu microfone. Beleza, pessoal? A gente se vê lá, então. Valeu! Fala, pessoal. Beleza? Estou aqui me gravando agora. Estou com dois microfones aqui. Esse aqui é o que está ligado agora. Agora eu tenho um outro aqui que ele está desligado. Eu quero fazer o teste de distância, certo? E também quero fazer o teste com esse microfone aqui. que tem o suportezinho aqui para evitar aquele ruído de vento. Como está fazendo bastante vento aqui fora. Eu quero que vocês vejam a diferença usando esse aqui que não tem aquele suporte para o vento. E esse aqui que tem o suporte para o vento, beleza? E esse teste de distância eu já vou comentando e já vou falando porque ele está me gravando. Essa distância aqui, eu marquei no chão aqui, dali onde está a câmera, até aqui já dá 5 metros, certo? Então, mais para frente aqui, uma outra marcação que eu fiz, 10 metros. E assim eu vou até lá aonde marcar 50 metros. Vamos lá? 15 metros, 20 metros, 25 metros, 30 metros, 35 metros, 40 metros, 45 metros. Nessa linha aqui, mais ou menos, é o que dá 50 metros. É o que o aparelho desse microfone, ele me coloca, é 50 metros. Eu vou um pouco mais para frente, eu quero ir até naquele último poste lá, para ver se ele consegue me gravar também. Vamos lá? Até aqui em cima, você vai estar gravando legal aqui, você vai estar gravando legal aqui, você vai estar gravando mais, estou aqui. Aqui até aqui. Vamos manter aqui. É isso aí. Mais para frente ali eu vou fazer a gravação com esse outro aparelho. Com esse outro. Então, especificações do produto da caixinha, diz que até aqui é 50 metros. Então, teoricamente, eu estou ao ar livre e ele tem que estar gravando tranquilamente, beleza? E transmitindo também. 45 40 35 30 25 20 15 15 10 5 metros. E aqui eu estou gravando agora. Vamos ver depois como é que fica a qualidade dessa gravação. Então, agora, vocês estão escutando aí, tem o pessoal que está roçando aqui, coisa e tal, mas faz parte até para aproveitar se ele está captando aquele áudio lá, ou somente esse aqui do microfone, certo? Eu vou desligar esse aqui e vou ligar o outro sem a proteção do vento. Então, Um, dois, três, conexão feita. Então, esse aqui agora é o microfone sem a parte de proteção do vento aqui, né? Vocês podem ver aqui que está ventando bastante, podem ver pelas árvores aqui então, né? Mas aqui agora é para saber como é que fica a qualidade desse microfone com essa proteção aqui, certo? E sem a proteção do vento, normalmente. Vou fazer mais um teste com esse transmissor aqui também, para ver qual é a distância que ele está indo. Até ali vocês viram a distância que eu já estava, mas para fins de teste, vamos até ali na frente também, para ver como é que fica a qualidade desse outro transmissor aqui. Então, aqui estou, fiz a marcação lá, até aqui é para ser 50 metros, e aqui estou com esse outro microfone, beleza? Vamos voltar então. E aí pessoal, 5 metros finais aqui, vamos ver como é que fica a qualidade dessa gravação, beleza? E eu vou desligar agora o meu microfone, né? Vou continuar gravando, mas sem os microfones aqui, apenas com o microfone da câmera. Vamos ver o que vai dar? E aí, pessoal? Olha só, aqui eu estou a 5 metros, a distância da câmera, estou sendo lá. Tá me ouvindo? Não, vamos ver como é que está me ouvindo, está bem abafado, está pegando um vídeo bem ao microfone. Então, aqui está roㅎ, está deitando bastante também, né? Então, a massa feita é um pouquinho, ó. Não, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, esse aí é o teste que eu fiz aqui com esse microfone, né? Xiaokoa, nome difícil de se pronunciar, é chinês. Esse produto que eu trouxe ali do AliExpress, demorou em torno de 17 dias, desde o dia do pedido até chegar aqui na região sul de Santa Catarina. A nossa cidade aqui fica em Rio do Sul. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo aí. Se inscreva no canal também. É interessante que vocês deixem o seu like, deixem seus comentários aí a respeito do que acharam do produto. Também vou deixar a descrição desse produto junto aqui no vídeo, né? Inclusive o link da onde que eu comprei, do fornecedor mesmo, próprio dessa marca aqui. Beleza? Curtam o vídeo, deixem seu like. É muito importante aí para nós que estamos iniciando nessa questão aí desses aplicativos, dessas ferramentas para audiovisual, para gravação de vídeos, para fotos, né? Isso é muito importante para fortalecer o canal também. Beleza, pessoal? Aquele abraço. Conversamos. Valeu. Tchau. Tchau.